E atenção, começa hoje o pagamento da antecipação da terceira parcela do auxílio emergencial. Os depósitos são para os nascidos em janeiro e no dia 19 de julho para os nascidos em dezembro. Antes, os pagamentos seriam feitos até o dia 12 de agosto. O benefício pode ser sacado por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.